E aí, beleza, clã? Eu tenho uma notícia muito legal pra trazer no canal. Existe conteúdo da DLC não utilizado, ou se o pessoal não conseguiu ainda desbloquear, ou aparecer no jogo. Porque, se eu não me engano, isso dá muito na cara que vai ter um remake do God of War 1 e 2, não um remaster. Um remake é refazer o jogo, e acredito que eles vão refazer o jogo com a mecânica e gameplay do God of War 2018. E o Ragnarok, é o que eu acho. Esse modelo de Medusa que eu botei aqui na tela, ele está dentro dos arquivos do God of War Valhalla. E ele é muito parecido com o modelo de Medusa do God of War Sensium. Até o rosto tá muito idêntico. Até tá com aquela coisa lá que... Nossa, tá muito musho também. Só não lembro dessa Medusa, com esse final assim, cheio de espinho, mas... Eu tô achando que eles vão ter uma segunda DLC, ou vão usar isso no remake. Porque tá muito na cara que vão fazer o remake do God 1 e God 2 e God 3. Isso é uma suposição que eu acho. Porque a skin do um do Kratos utiliza partes do God 1, God 2 e God 3, e um só Kratos. Então, é isso que eu acho. E achei bem interessante esse negócio da Medusa aqui, nos arquivos do God of War Valhalla. Então é isso aí. Deixe nos comentários sua opinião sobre isso aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Ah, e lembrando, o modelo não tem texturas. Eu tentei extrair e não extraiu. Na realidade, ele tem uma textura, mas não é... É só um negócio de... Petrificar a personagem. Então eles iam fazer isso. Só que... Eu acredito que esse hard da Medusa não tá completo. Então é isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau.